Eela, 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 a rainha do vovó lhe chegou! Com som da nossa marujada, a realeza vem chegando, vem! É a rainha, é a rainha do folclore, do boi gato e choso, tua beleza vem do teu amor, rainha de esplendor! Tua dança é o folclore azul, do boi gato e choso, a tua dança é a arte que liberta, todo sereno e poesia, vista veste na terra, mesa, festejo, batuque do povo, Brasil, Brasil! E traz contigo a força da matemata, idolatrada e expressiva de gente e Brasil, na festa do doido, povares, o povo é fériz! Filha de um país de bravo, traz a Amazônia em teus traços, resume a arte, a natureza em ti! A rainha vai chegar, a rainha vai chegar, a galera vai chamar, a rainha pra dançar! Rainha do folclore, do boi gato e choso, o povo vai do lado te chamar! Rainha do folclore, do boi gato e choso, o povo vai do lado te chamar! Música O som da nossa madrujada, a realeza vem chegando! Vem, é a rainha, é a rainha do popó e do boi caprichoso Tua beleza vem do teu amor, rainha de esplendor Tua dança é o popó e azul do boi caprichoso A tua dança é a arte que liberta Todo sereno e poesia vista desta terra Vem,ça, festejo, batuque do povo Brasil, Brasil E traz contigo a força da mata amada Envolucrada a expressiva de gente de Brasil Na festa do boi, do tomares, o povo é feliz Filha de um país de bravos Traz com duro canha em teus traços Resume a arte, a natureza em ti A rainha vai chegar, a galera vai chamar A rainha pra dançar Oh-oh-oh-oh-oh-oh A rainha do popó e do boi caprichoso Oh-oh-oh-oh-oh Os povos azulado te chamam Raíba do folclore do banca bruxoso Os povos azulado te chamam Raíba do folclore do banca bruxoso Ei, 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 ei Ei, 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 ei